Estamos iniciando a oração das 18 horas. Vamos orar e agradecer ao Senhor por mais um dia de vida. Olá, graças e paz. Boa noite a todos. Neste exato momento estamos entrando em concordância com o Espírito do Senhor, a fim de celebrarmos este grande encontro, este momento de reflexão, edificação da alma, edificação do conhecimento e, assim, um alimento espiritual. Estamos iniciando e celebrando a oração das 18 horas. Hoje, 11 de junho, quinta-feira, o projeto A Marca da Promessa inicia a leitura e reflexão no livro de Mateus, capítulo 7, versículos 24 e 25. E a palavra diz, Amém e graças a Deus. Quando algo inesperado acontece em suas vidas, ser despedido, o fim de um relacionamento, uma doença ou mudança repentina pode dizer-nos muito sobre o que ou quem sustenta as nossas vidas. Às vezes é uma pessoa, um recurso financeiro ou você mesmo. Se compararmos a construção dos dois fundamentos da ilustração narrada por Jesus, podemos avaliar se as nossas vidas estão baseadas na prudência ou na insensatez. Numa construção que se deseja sólida e segura, você precisa ter alicerces fortes e resistentes. Se colocarmos alguém ou circunstâncias nas nossas vidas, que são vulneráveis como sustentação das nossas vidas, certamente vamos sofrer com a queda. E nesta noite, meu irmão, minha irmã, eu trago seis conselhos, seis verdades, seis dicas. Sim, tenha alicerces sólidos, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vamos lá. Primeiro, ore e reflita se, de acordo com a história contada por Jesus, você tem sido prudente ou irresponsável. Segundo, faça do Senhor a sua forte fortaleza. Por mais que tempestades venham, é bom contar com o eterno e indestrutível Deus. Terceiro, a palavra de Deus é rocha inabalável. Faça dela o seu alimento e sustento diário. Ouça, leia, estude e pratique-a. Quarto, se está passando por dificuldades, não se desespere. Busque a Deus e a sua palavra para sustentar a sua vida. Quinto, nos momentos de incerteza, confie e dependa mais da palavra do Senhor do que das palavras dos homens. Sexto e último, confie no amor de Jesus por você. Ele está sempre presente nos bons e maus momentos. Amém? Meu irmão, minha irmã, neste exato momento lhe convido a orar junto comigo. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Vamos falar com Deus. Repete comigo a oração. Senhor, ensina-me a ser sensato, ouvindo e praticando aquilo que Tu ensinas na Tua palavra. Ajuda-me a ter o Senhor como rocha da minha vida para me sentir sempre seguro, mesmo nas tribulações. Que eu guarde o amor, a fé e a esperança em Ti, em todas as circunstâncias, por toda a minha vida. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Minha irmã, minha irmã, nesta noite, compartilhe deste alimento diário. Compartilhe desta rica instrução, desta valorosa palavra que há dentro dos nossos corações. Seja luz para muitos que estão na escuridão, pois Deus está interessado no Seu amor. Amém e graças a Deus.